Olá, queridos e queridas! No vídeo de hoje, comprinha de baratinhos de skincare na farmácia. Eu gosto muito de comprinhas de farmácia. Já tinha um tempinho que eu não vinha fazendo esse tipo de compra, porque eu estou realmente em casa, não estou saindo, só em casos emergenciais. Eu levei esta regra bem a sério e as farmácias aqui do meu bairro não têm muitas coisas novas, não têm muitas coisas assim que eu queira comprar para testar, a maior parte eu já conheço. E aí, depois que eu comecei a comprar online na Drogaria Pacheco, eu não quero outra vida. E eu aproveitei uma promoção que eles estavam fazendo lá com 15% de desconto em produtos de skincare e me joguei, comprei alguns produtinhos que eu achei que estavam com preço assim incrível e quando eu coloquei o cupom de desconto o valor ficou melhor ainda. E eu vou começar mostrando para vocês este que já é um produto que eu costumo utilizar. Nivea é já padrão de qualidade, já é um nome que a gente confia. E eu não preciso nem abrir este aqui, porque eu já tenho um aberto, que é este aqui. Exatamente porque ele não tem cor, ele é macio, ele é hidratante, ele não fica melecado, ele não sai com facilidade. Aqui não fala em momento algum que tem proteção solar, então eu não vou levar isso em consideração. Então, para mim, se não está escrito, não tem. E a proteção que eles falam aqui é a proteção por conta da hidratação. Outro produto que eu comprei foi um produto que houve um boom de produtos aí da Garnier. Como eu falei anteriormente, aqui no meu bairro as farmácias não tinham. Sempre que meu marido ia à farmácia, podia para ele dar uma checada e não, não, não tem. E aí eu fiquei muito feliz quando eu pude comprar online. A Garnier já é uma marca que eu já usei anteriormente, mas eu não tinha usado este aqui. E eu aproveitei este aqui, gente, ele tem em um tamanho maior. Mas como eu nunca usei este aqui, eu decidi comprar o tamanho menor exatamente para testar. Este aqui é um Skin Active, cabe no bolso, inovação. É um hidratante efeito mate com vitamina C. Promete até 12 horas de efeito mate. E ele tem um fator de proteção solar de 30, que eu acho que é aquela proteção mínima para a pele. Eu acho que 15 a gente usa para o corpo, mas para o rosto precisa ter uma proteção maior. Então 30 eu acho que já é uma proteção adequada. Protege o VA e o VB. E promete uniformizar instantaneamente e reduzir marcas em uma semana. Ele é anti-oleosidade, 15 gramas. Dermatologicamente testado. Aplicar suavemente no rosto com as mãos, evitando o contorno dos olhos. Massagear delicadamente em movimentos circulares, sem enxágue. Este produto não é um protetor solar. Então eles ratificam aqui que apesar de ter proteção solar, ele não é um protetor. Então vale a pena usar um protetor solar. Efeito mate uniformizante. Garnier criou o hidratante facial, que controla a oleosidade, uniformiza e reduz imperfeições da pele. Eficácia comprovada. Uma preferência dada a ingredientes de origem natural, combinados com ativos de eficácia reconhecida. Eficácia cientificamente comprovada e verificada em condições reais. Minerais, sem parabenos, sem óleos minerais, sem álcool etílico, sem silicones. Desde 1989, Garnier está comprometida com o mundo sem testes em animais e é produzido no Brasil. Se vocês já conheciam, comentem aqui embaixo. Se vocês já usaram, comentem aqui embaixo o que vocês acharam. E eu vou passar aqui no dorso só para a gente ter uma ideia. Olha, é um creme. A textura dele não é gel, é creme. Espalha fácil. Não tão fácil. É emoliente, mas não muito. Deixa a pele com uma leve cobertura. Vamos ver se vocês conseguem analisar esta com o produto, esta sem o produto. É interessante e eu vou trazer em breve aqui para o canal um teste, uma resenha completíssima sobre este produtinho. Outro queridinho de farmácia é o Bepantol. Quando eu vi que tinha um hidratante da Bepantol, um hidratante com toque seco, estava aqui dizendo que é novo e que é oil free. Eu pensei, hum, gostei do preço, gostei aí da proposta, vou comprar, vou aproveitar para testar. Se você já usou, já testou, comentem aqui embaixo. Aqui diz que é para pele de normal a seca. A minha pele é mista, mas eu vou testar assim mesmo. Eu, quando vejo assim, toque seco, meus olhinhos brilham. Fácil de espalhar e rápida absorção, acalma, conforta e nutre a pele e é para uso diário. 30 gramas. Restrições. Hipersensibilidade aos componentes da fórmula, manter fora do alcance de crianças, ok, é o padrão. A tecnologia Derma Repair, de Bepantol, vai além dos hidratantes comuns. Ele é ideal para rosto e pescoço, regiões tatuadas e micropigmentadas, para o pós-sol, para as mãos, áreas ressecadas. E use também em unhas e cutículas e também nas áreas depiladas, achei interessante. Com Dexpanthenol, produto livre de perfume, decorantes e de parabéns. Vamos dar uma testada aqui no dorso, da outra mão, é claro. Para a gente ter uma ideia melhor, é só uma primeira impressão. Tem que abrir. A gente abre com a traseira aqui da tampinha. Hum, eu pensei que ele fosse mais denso, mas ele é bem mais emoliente, ó. Eu poderia ter colocado até uma quantidade menor, porque eu não imaginei que a textura dele fosse assim. Eu pensei que fosse ser uma textura mais parecida com o Hipogloss. Não sabe disso nada. Achei interessante, mas eu não sei se vai casar aí com a minha pele mista, porque eu estou sentindo que ele tem, na textura dele, uma certa oleosidade. Não tem cheiro, mas eu acho que vai demorar um pouquinho, mas que vai secar. Então eu vou mostrar para vocês o último produtinho, antes de mostrar como é que ficou a minha mão, se secou direitinho ou não. E antes de mostrar o último produtinho baratinho de skincare que eu comprei na farmácia, deixe aqui o seu like, se você está gostando deste conteúdo, porque assim eu entendo que você gosta. E eu continuo trazendo este tipo de conteúdo aqui para o canal. E é nada mais, nada menos do que este produto também da Garnier. Eu fiquei muito curiosa, porque eu nunca usei nada parecido. Garnier Skin Active, Hydra Bomb, mascarilha em tela para ovo, então é uma máscara para os olhos, em tela. Com suco de laranja e ácido hialurônico. Promete reduzir as olheiras e as bolsas, olha, em 15 minutos. Para, 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 reduzir olheiras e as bolsas dos olhos em 15 minutos. Se você tem a sensação de olhos cansados, ela foi feita para você. A máscara de olhos em tecido hidra bom, suaviza olheiras, inchaço e clareia o contorno dos olhos. Efeito choque gelado, sensação de menos 4, então é a sensação que é de menos 4 graus, na pele após a aplicação. Para uma sensação ainda mais refrescante, pode conservar na geladeira. Eficácia comprovada em 15 minutos. Para o contorno dos olhos intensamente hidratados, olheiras e bolsas menos visíveis. E após uma semana de uso, o contorno dos olhos mais firme e o olhar revitalizado e energizado. Que isso! Muito interessante. Ó, aqui tem a imagem de como a gente deve usar, colocar abaixo dos olhos. Amei, gente! Vocês já testaram algo parecido? E aqui, a textura do Bepantoderma hidratante intenso com toque seco e é oil free. Não está com toque seco, como parecendo assim talco, mas está assim, gente. Está bem sequinho, mas eu não sei se no calor do Rio de Janeiro, se ele resistiria. Talvez seja um produto mais adequado para usar na rotina de cuidados noturnos do que matinais. Mas eu achei interessante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você quer continuar vendo este tipo de conteúdo, mas ainda não é inscrito aqui no canal. Como assim? Inscrevam-se! É de grátis! Paga nadinha! Ativem o sininho, pois desta forma vocês vão receber notificações sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal. Beijos e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho